Olá, mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje vamos falar sobre consulta de qualidade. Sabe, quando aquele cliente te liga e fala, eu queria tirar uma dúvida, eu queria entender exatamente onde é que eu estou nessa situação, nesse cenário, eu preciso conversar com um advogado. Como você prepara um atendimento de qualidade, pensando já assim na possibilidade de tornar aquela consulta em um contrato de honorários para uma prestação de serviço. Antes disso tudo, é importante a gente conversar sobre, devo ou não estudar antes do atendimento, antes dessa consulta. Alguns clientes vão te ligar ou vão falar com a recepção do seu escritório, até mesmo te mandar um e-mail explicando um pouquinho do caso dele, do problema dele. Alguns deles querem até te mandar alguma documentação para uma prévia análise antes da consulta. E aí, eu tenho dois pontos de vista importantes porque eu não sei em que situação da tua carreira, em que patamar da tua carreira você se encontra hoje. Então eu vou exemplificar contando como é que foi comigo. Lá no começo da minha carreira, eu tinha o que? Muito tempo, pouquíssimo cliente. Quando eu tenho muito tempo e pouco cliente, eu estou o que? Doida para conseguir novos clientes e com muito tempo para fazer muito investimento para essa conquista de clientes. Então, bem no começo da minha carreira, eu costumava sim estudar o caso do cliente antes de entrar em um atendimento. Até porque, naquele momento, existia algo importantíssimo que me faltava, que era experiência. Eu não tinha vivido tantas relações na advocacia até então. Eu não tinha experimentado tantas situações, não tinha estudado tanto, não tinha vivido direito na verdade, na prática. Logo, eu precisava reforçar essa ausência de experiência com uma grande dose de conhecimento técnico naquela matéria. Então, naquele momento, no meu início de carreira, eu costumava sempre pedir para o cliente me contar sobre o que era o atendimento e passava a estudar um pouquinho antes de ele chegar no meu escritório. Hoje em dia, o cenário mudou completamente para mim. Hoje a minha experiência aumentou bastante. Obviamente que essa experiência veio acompanhando todo um conhecimento técnico de estudo e atualização que vem se mantendo sempre. Nós que somos advogados, a gente sempre está atualizando todo o nosso conhecimento. E me falta tempo. Se me falta tempo, eu não consigo parar para um cliente estudar duas horas antes do atendimento, mas uma hora. Até porque eu cobro dele uma hora de atendimento. E aí, o que eu consegui fazer? Alguns casos que são mais complexos ou que o cliente exige, realmente ele fala assim, mas eu preciso muito que você leia esse contrato, esse documento, antes da reunião. E aí eu analiso quanto de documento eu teria que analisar, eu teria que ler antes do encontro com o cliente e faço uma cobrança além, uma cobrança extra do atendimento. Então eu vejo que se eu vou gastar uma hora para estudar aquele caso, mais uma hora para fazer o atendimento, eu costumo cobrar por duas horas de atendimento. Às vezes, dependendo do grau de complexidade dos documentos que o cliente quer que eu analise, eu cobro um valor menor do que o valor de uma hora. Até porque provavelmente vai me tomar menos do que uma hora para analisar aquele documento. Então eu faço isso dessa forma hoje em dia. Existe um certo e um errado? Não. Existe um momento que você está vivendo, existe como é que a sua carreira está, em que pé está a sua carreira e como que você vai organizar tudo isso para que a sua experiência, o seu conhecimento, eles consigam ir caminhando. Então à medida que o meu conhecimento e a minha experiência aumentam, mais eu serei remunerada, mais eu vou cuidar de que seja retribuída pecuniariamente por aquele conhecimento e aquela experiência toda, ainda que numa consulta. Mas vamos lá, eu separei aqui, agora sim, vamos lá, porque eu separei aqui três boas regras para que você tenha aí no seu escritório, no seu dia a dia, quando o assunto é consulta. A primeira delas é sobre uma padronização. Toda vez que você atende um cliente, você tem que ter uma padronização desse atendimento. E aqui, eu não estou falando só de como ele é recebido no seu escritório, caso esse atendimento seja físico, ou as mensagens que são enviadas antes da consulta, caso esse atendimento seja online. Apesar de que isso também é algo muito importante, mas aí isso diria respeito à experiência do teu cliente, né? A experiência desse usuário dos teus serviços, né? O que eu estou falando aqui é uma padronização do teu modo de atender. Se você é a pessoa do offline, do modo mais analógico, que gosta de papel, de caneta, então o seu padrão é utilizar papel e caneta sempre que você for atender um cliente. Se você é mais do online, tem aí um iPad, um tablet e gosta de fazer esse atendimento através dessa ferramenta, né, do iPad ou do tablet, então o seu padrão é sempre fazer o atendimento assim. Eu gosto muito também de um formato de atendimento que é dentro do próprio software jurídico. Hoje o meu software tem uma aba lá só de atendimentos. E aí a gente consegue, naquela aba, fazer realmente todo o trabalho do atendimento, né? Fazer todo o histórico daquele atendimento, todas as informações. A segunda regra é criar um script para a tua consulta, para esse atendimento que você vai fazer com o cliente. E aí é muito importante de falar que eu não sei qual é a tua área de atuação, mas toda a área de atuação tem as suas peculiaridades. E até mesmo a mesma área de atuação, dependendo do assunto, também tem peculiaridades distintas. Por exemplo, quando eu vou atender um cliente de locação, que ele está com algum problema referente a um contrato de locação, residencial ou comercial, eu tenho um script totalmente diferente de quando eu vou atender um cliente que está pensando em comprar ou vender um imóvel. Então, para todas as áreas que você, todos os serviços que você oferta aí no seu escritório, você precisa de um script separado. Isso principalmente se você ainda está no começo da carreira e sente um pouco de insegurança. Se você tem ali uma lista de informações e perguntas que você precisa fazer para esse cliente, isso vai te deixar muito mais tranquilo no momento do atendimento. Você vai ter ali a lista. O que eu preciso saber? O que eu preciso salvar? Por exemplo, inadmissível o cliente sair do seu escritório sem você saber o nome completo dele, sem que você saiba o contato dele, seja telefone ou e-mail, até mesmo para depois poder passar uma proposta de honorários, entrar em contato com esse cliente. Assim como se esse cliente está conversando com você sobre determinado contrato, sobre determinado negócio que ele fez, você precisa saber quem é a parte contrária, quando foi assinado, qual o valor daquele negócio, qual o objeto do contrato, enfim. Cada área, cada serviço que você oferta vai precisar de um script separado. E aí, é algo que você precisa fazer hoje de todos os serviços que você oferta e de acordo com a sua experiência, que isso vai crescendo com o tempo, você ir ajustando esse script do seu escritório. Quando você se depara de que tem uma pergunta que é muito importante e não está no seu script, você tem que voltar lá, preencher, né, acrescentar essa pergunta para que dali para frente todos os seus atendimentos passem a ter aquela informação, né, passem a fazer com que você tenha esse momento de perguntar aquela informação que te pareceu tão importante naquele momento. Agora vamos lá para a terceira regra. A terceira regra é não fique com documentos dos seus clientes, não fique com documento físico do seu cliente. Se o teu cliente vem para dentro do seu escritório e traz o contrato de compra e venda original que ele quer que você faça uma análise, se a multa está adequada, se as cláusulas estão ou não abusivas, e deixa na sua mesa e vai embora, você assume para si uma responsabilidade muito, muito grande para um simples atendimento. E eu diria até mais, ainda que seja um cliente que queira contratar os seus serviços como advogado, eu não ficaria com esse contrato original. Você tem duas opções, ter um bom equipamento de digitalização, e aí podem ser essas máquinas de digitalização que no mesmo, em questão de segundos, digitalizam várias folhas frente e verso, mas que é um investimento, eu diria um investimento alto, coisa de dois, dois mil e quinhentos reais, essas máquinas realmente com boa qualidade de imagem, com alta velocidade, escanear frente e verso, é um investimento alto, principalmente se você está no começo da carreira, ou você pode usar o seu próprio celular, mas se ele aparece, por exemplo, com um contrato de financiamento habitacional da Caixa Econômica Federal, a gente está falando aí de um contrato de mais ou menos umas cinquenta, sessenta páginas, né, umas vinte e cinco, trinta folhas para você digitalizar. Se você está sozinho aí no seu escritório, não tem uma estagiária, uma secretária, alguém para te dar um suporte nesse momento, que enquanto você atende essa segunda pessoa, essa terceira pessoa, na verdade, faz essa digitalização, você está numa situação difícil. E aí você tem duas opções, de falar para ele, olha, eu preciso que você me envie isso digitalizado, porque eu não posso ficar com o seu documento original, porque você não precisa nem explicar, mas é realmente uma responsabilidade muito grande que não cabe a você nesse momento, né, e não ache assim, ah, Mariana, mas eu não vou perder. Não duvide do seu potencial, tá, porque um escritório de advocacia é um entre e sai de muita gente, é um entre e sai de documentos, toma cuidado, tá, se ainda assim, você falar, não, Mariana, mas é que realmente era um volume muito grande de papéis, o meu cliente não tem nenhuma familiaridade com tecnologia, ele não conseguiria digitalizar isso em tempo hábil, e eu percebi que colocando essa situação, eu acabaria causando um entrave para dar mais um passo com esse cliente, viu, uma visão estratégica, você percebe assim, olha, aqui eu não posso ir, porque aí eu tenho, eu corro o risco de perder esse cliente, e aí você fala, Mariana, então eu fiquei com esse documento. Tenha uma data certa para devolver, fale, seu José, amanhã o senhor passa aqui no meu escritório e retira todos esses documentos. Nesse momento em que ele te deixa todos esses documentos, faça uma lista de todos os documentos que ele está deixando, por exemplo, eu estou deixando aqui a minha certidão de casamento, o meu pacto antinupcial registrado, e estou deixando aqui o contrato de financiamento habitacional com a Caixa Econômica Federal. E aí ele assina, para amanhã ele não voltar aqui no escritório e falar, eu também deixei a minha CTPS, minha carteira de trabalho ficou aqui contigo. E aí você vai dizer não, e ele vai dizer sim, estava tudo junto, e você vai dizer não. E aí, aquilo que era uma atitude sua, para conquistar o cliente, acaba afastando o cliente de você. Com esse documento, você vai virar para ele e vai dizer, não, seu José, olha só, o senhor deixou isso, isso e isso. Da mesma forma, quando seu José voltar no dia seguinte, você faz com que ele assine um termo dizendo que recebeu os documentos de volta, e que nada ficou arquivado no seu escritório. Cria um modelo padrão aí no teu escritório, deixa ele salvo, e você pode preencher ele até manuscrito, você não precisa sempre digitar tudo isso, pode ter ali algumas folhas de um formato padrão, com linhas e você vai preenchendo, ó, ficou comigo tal e tal e tal documento, data e assinatura de quem recebeu, data e assinatura de quem entregou. No verso dessa folha fala, foi devolvido no dia tal para o seu José, os documentos tal, 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 data e assinatura de quem entregou, data e assinatura do seu José, declarando que recebeu de volta aqueles documentos. E depois o que eu faço com esse papel? digitaliza e como você lá na regra 1 padronizou tudo, anexa junto com aquele padrão seu, esse documento. Eu espero de verdade que essas regras tenham te ajudado. A gente falou bastante coisa aqui, tenho certeza que pode te ajudar a deixar o teu escritório mais organizado e com um atendimento mais eficiente. Eu te encontro na semana que vem. Até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri